E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo e também no blog do Matemadicas. Confere lá, o blog tá com formato novo. Vê se você gostou. Deixa nos comentários. Se inscreva aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem de vídeo. E tem muita coisa nova e muita novidade chegando no Matemadicas. Acompanhe! Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos ler o enunciado, já separar os dados e começar a fazer as nossas contas aí. Lembre-se sempre de separar os dados do enunciado pra depois começar a fazer conta. Não faça contas no meio do caminho pra você não se perder. Então, vamos aqui comigo. Em um recipiente, havia inicialmente N litros de certo produto. Então, tinha N litros, já anota aí, ó. N, eu não sei quanto de produto tá aqui. Se a quantidade total fosse dividida igualmente entre os 40 frascos previstos, cada frasco receberia X mililitros. Então, ó, vamos dividir isso aqui. Se a gente pegar isso e dividir esse N em 40 frascos, a gente vai multiplicar cada frasquinho desse por uma quantidade X de mililitros. É isso que ele tá dizendo. Eu só tô tirando do português, passando pro Matemática e os dados denunciados. Porém, como 5 frascos estavam quebrados, ou seja, não são mais 40 frascos. Se eu tenho 5 quebrados, quer dizer que agora tem outra divisão, 35 frascos apenas. A divisão foi feita entre os frascos restantes. Aqui, ó, os 35. Desse modo, cada frasco recebeu X mais 40 mililitros. Ou seja, esse 40 aqui não tem nada a ver com os 40 frascos. Cuidado, separe isso daí. Então, ó, vai ser multiplicado esses 35 aqui por uma quantidade X de mililitros acrescida de 40. Certo? Então, pensa comigo. Você tem N, que é a quantidade em litros. E aqui, ó, tá em mililitro. Não tem problema que as unidades estão separadas aqui, diferentes. Não tem problema. Se você tem dúvida em unidades, dá uma olhada nessa aula aqui, que tem uma aula sobre isso, mas acompanha aqui comigo antes de ver a aula. Então, ó, X tá em mililitros. Então, ó, se a gente pegar esse N em litros e dividir por 40 frasquinhos, cada frasquinho vai receber uma quantidade X de mililitros. Porém, 5 frascos estavam quebrados. Então, de 40 foi para 35. 35 quer dizer que a gente tem que pegar esse X e aumentar um pouco mais cada quantidadezinha de X para dar os nossos N litros. Esse X foi acrescido em 40 mililitros. Certo? Esse 40 não tem nada a ver com esse. Por enquanto, a gente só está separando os dados. Continuando. Sabe-se que o preço de um litro desse produto é R$36. Vamos anotar isso. Se o preço de venda for diretamente proporcional ao volume vendido, então, o preço de venda de um frasco que contiver X mais 40 mililitros será igual a... Então, ó, primeiro a gente tem que descobrir esse X aqui. Depois que a gente descobrir esse X, que ele vai sair em mililitros, a gente faz aqui uma regrinha de 3, porque 1 litro é igual a R$36, ou isso aqui é igual a mil mililitros. Então, a gente, o primeiro passo é descobrir essa letra X aqui. Em um primeiro instante, isso daqui parece muito confuso, mas vamos aqui que o primeiro passo que a gente precisa é achar essa letra X aqui. Então, é o seguinte, se a gente fizer 40 frascos vezes a quantidade de ml, que é X aqui, vai sair essa quantidade N de litros. E se a gente fizer 35 frascos vezes essa quantidade de X, que é a mesma que essa, mais 40 ml, vai multiplicar isso aqui, vai sair esse N litros. Ou seja, esse N litros é aqui e também aqui. Então, a gente faz o seguinte, a gente iguala 40X, é igual, mesma coisa que esse 35X mais 40. Como isso aqui tudo está em função de X, vai sair esse X aqui, e a gente vai descobrir esse X. Então, vamos fazer o seguinte, né? Fazer a distributiva aqui, vai ficar 40X, 35 vezes X, 35X, mais 35 vezes 40. Tudo que tem X de um lado e tudo que não tem do outro, então, vai ficar 40X. Esse 35, vou colocar aqui o igual que está desse lado, está positivo, vai passar para o outro lado negativo, menos 35X. Agora, vai fazer essa continha, 35 vezes 40. Vou colocar só ela aqui, para você saber de onde veio. 40X menos 35X é 5X. 35 vezes 40, 1.400. Esse 5 que está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 1.400, dividido por 5, X igual a 280. E isso aqui em ml. Então, o nosso X vale 280 ml, certo? Só que ele quer o valor em reais disso aqui, em reais. Então, a pergunta do problema, vou colocar aqui assim, isso aqui. Como a gente já tem que X vale 280, 280, então, X mais 40, passar para cá, X mais 40 é igual aqui, 280 mais 40 igual a 320 ml. Pronto. Ele quer saber o preço desses 320 ml. E ele disse que o preço é diretamente proporcional ao volume vendido, ou seja, vou colocar aqui o volume e aqui o valor reais. Então, eu tenho que 1.000 ml corresponde a 36 reais. E esse 320 ml é igual a... Colocar Y, para diferenciar aqui Y reais. Nesse Y já vai sair a resposta. Se você tem dúvida em regra de 3, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso também. Então, acompanhe aqui. A nossa referência está aqui. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais volume eu vou comprar, mais produto eu vou comprar. Então, para a gente resolver, vai ficar o seguinte, 36 dividido por Y é igual a esse cara aqui, 1.000 dividido por 320. Vamos cortar os zeros aqui. Esse zero vai embora com esse. E daqui a gente continua fazendo conta multiplicando em cruz. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula exatamente sobre isso também. Então, vamos multiplicar em cruz isso aqui. Então, vai ficar 100 vezes Y, vou passar para cá, para baixo, igual a 36 vezes 32. 100Y igual a 36 vezes 32 vai dar 1.152. Esse 100 que está multiplicando vai passar dividindo. Y é igual a 1.152 dividido por 100. Fazendo essa conta, Y é igual a 11,52. Isso está em reais. E é a pergunta do nosso problema que está na nossa alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão e visto que depois que você pegou o enunciado e entendeu ele, é só fazer as continhas e encontrar a nossa alternativa sempre prestando atenção no que a gente quer e nos dados que ele deu. Essas questões dessa prova, se você não acompanhou, dá uma olhada na letra aí que tem a playlist. Elas são bem legais, bem elaboradas e dão um certo trabalho. Vamos com calma aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixa de dar um joinha, compartilhar. E se vocês perderam em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado e bora para a próxima questão. Tchau!